Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Enchi o carrinho de ações, em fevereiro. Tem oportunidade, tem uma empresa aqui que pra mim é uma baita oportunidade, mas fica até o final do vídeo. Nós vamos falar, mas só no final do vídeo. Ações que eu coloquei no meu carrinho, estou colocando. A bolsa tá cara, pra mim tá barata. E ainda tem oportunidade, tem empresa que tá aí com valuation mais barato. Essa é a minha opinião. Vamos lá, a primeira ação é ela, é a Sanepar. Turma, a Sanepar é uma companhia de saneamento do Paraná. A gente sabe, setor perene, saneamento todo mundo utiliza, eu ainda tô numa estratégia defensiva também. E é uma baita empresa redonda. Tem indicadores ótimos, ah, mas ela tá lateralizada. Calma, é pra um prazo. Vamos falar aqui da Sanepar, pessoal. Olha lá, a gente vê alguns indicadores. A Sanepar, companhia de saneamento do Paraná, olha lá, cotação. Menos de R$6,00, R$5,55, variando pra cima. Os últimos 12 meses, 66,46%. TL, excelente, de 5,63%. TVP mostrou um desconto de mais de 10%. 0,88%, entregou dividendinho de ali de 5,58%. A gente vê aqui, ó, preço justo do ativo. R$11,83 e hoje custando 5,55. Segundo o Graham, aqui, potencial de rentabilidade pra cima de 113,11%. A gente vê aqui alguns indicadores, quais eu acho muito importante a gente olhar. Margem líquida acima de 10%, 24,53%, o dinheiro que a empresa põe no bolso. A gente vê aqui, ó, ROE, 15,68%, acima de 10%, tem retorno com o nosso dinheiro dos acionistas. A gente vê aqui a dívida líquida sobre EBITDA, olha lá, até 3% aceitável, tá em 1,62%. Empresa, pra mim, redonda, tá legal, turma? E aí a gente vê aqui a evolução do patrimônio. Olha lá, patrimônio crescente nessa linha azul, receita também crescente, o lucro ali crescente nos últimos 10 anos. Volta pra mim, por que eu vou vender a Sanepar? Tá redonda, não tem por que, aliás, eu tô comprando, se você vender eu vou comprar. A turma adora essa empresa, quer saber se sim, quer saber se não. Vamos perguntar, você investe na Sanepar? Comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber da Sanepar, porque todo mundo tem essa dúvida. Então, você investe na Sanepar, o que você acha? Comenta aqui embaixo com a gente, tá legal? A próxima empresa, maravilhosa também, que eu coloquei na minha, mais um pouquinho, que eu já tinha. É a Engie, turma, a Engie vem crescendo muito, tá entrando ali, diversificando o portfólio, entrando ali na transmissão de energia elétrica, ó, maravilhosa, a Engie completinha. Tá, gente, vamos dar uma olhada, tá no setor de eletricidade, setor perene também, carteira defensiva, as elétricas a gente põe ali pra proteger a carteira, por quê? Oscila menos, todo mundo precisa de eletricidade. Então, vamos falar aqui, olha lá, os indicadores da Engie Brasil, a cotação hoje R$40,43, variando pra cima, 14,08%. PL em 9,78, um ótimo PL. PVP em 3,91, entregou, dividiu em 7,22. Volta pra cá. Carol, segundo PVP, a ação tá cara. Sim, acima de 1. Mas, eu não vejo só isso. A Engie, pra mim, tem um futuro promissor. Eu coloquei no meu carrinho, já tinha. Por quê? Pra mim, a empresa é promissora, eu vejo pro longo prazo. Não vai, mas tá cara. É estratégia de rebalanceamento. Então, eu pus lá, por quê? Eu tinha menos Engie que subir pra chegar ali na porcentagem que eu quero da minha carteira. Tá legal, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Põe pra mim, Renanzinho, na tela. A gente vê aqui, olha lá, margem líquida acima de 10, 30,27%. A gente vê aqui o ROI da empresa alto, quase 40%, 39,97%. Dívida líquida sobre EBITDA, tá dentro, 2,05. Dívida equilibrada. E a gente vê aqui, liquidez corrente, a empresa tem acima de 1 pra honrar com as dívidas de 12 meses, de curto prazo. A gente vê aqui nos últimos 10 anos, olha lá, o patrimônio crescendo, a receita, que é esse verdinho crescendo, o lucro líquido crescente. A receita tem um momento ali que dá uma queda, mas continua positiva, tá pessoal? Olha pra mim. Engie, você nunca vai beber água suja. Essa que é a verdade. Ela tá ali no procedimento, né? Ela tá no processo de investimento aonde? Energia eólica, solar, na transmissão, como eu falei, entrando ali num espaço positivo, né? Hidrogênio verde, que é importante, a gente fala muito disso. Então, por esses motivos, calma nos dividendos. Ela está investindo e ela investe bem. Então, calma, daqui a pouco, a gente vai ver um futuro promissor. E se seguir assim, a gente vai ver a cota valorizando, subindo futuramente, vem ótimos dividendos. Tá legal, pessoal? A terceira empresa, eu já tinha, já tenho, gosto, é uma holding muito completa. É a Itaúsa, que é uma holding ali, é um guarda-chuva que tem várias empresas. E por quê? O Itaú veio com resultado espetacular. E ela controla uma boa parte do Itaú. E é um belíssimo banco. A verdade é que você já dita, o Itaú todo mundo conhece. Quem não conhece o Itaú? E é bom. O negócio funciona, tem cliente, eles pegam ali, tem uns filé mignon ali. Então, o Itaú que inovou, veio correndo atrás, viu ali os digitais e entrou também. Tá legal, pessoal? Então, comprei Itaúsa. Vamos dar uma olhada aqui? Olha lá, os indicadores, os dados, né? A Itaúsa hoje, cotação R$10,55, variou pra cima, 41,23%. PL, 7,89%. O PVP, por esse indicador, tá caro, 1,87%. Dividendio de 5,76% nos últimos 12 meses. A gente vê aqui o preço justo, 15,26%. O atual, 10,55%. Tem um potencial ali de rentabilidade, de 44,61%. Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores? Margem líquida altíssima, 186%. A gente vê aqui o ROI da empresa, acima de 10, 17,31%. A empresa tem caixa, dívida equilibrada. E aí a gente vê a evolução do patrimônio nos últimos 10 anos. Continua crescendo o patrimônio. A receita tá positiva, o lucro tá positivo. Pra minha empresa, volta pra cá, redondinha. Ah, Carol, não quero mais Itaúsa porque não tá pagando bons dividendos. Calma, tá fazendo investimento, aquisições, fiz boas aquisições. Eu, Carol, não olho só pro preço. Mas Carol tá cara. Tem gente que não quer entrar na Itaúsa. Eu, por rebalançamento, estou entrando e vi bons resultados do Itaú. Então, sim, estou, enchi o carrinho mesmo, meti o acelerador na Itaúsa. E gosto da empresa. Tá na 6.7, você estudou, faz parte da sua carteira. Exato. Vou deixar lá. Não tem porquê, foi a minha primeira ação que eu comprei. Vou deixar lá, não estou vendendo. Tá legal, turma? E agora, a gente vai para uma empresa que, na minha opinião, está muito descontada. É uma empresa que tem mais de 100 anos de história. É uma empresa redonda também. E nós vamos ver aí, sim, uma crescente nessa empresa, na minha opinião. Porém, é uma commodity. Tem ciclos positivos, ciclos mais para baixo. Então, tem que saber disso. Que é quem? A metalúrgica Gerdau. Gente, olha o quanto está aqui. Vamos falar da Gerdau aqui, alguns indicadores. Olha lá, cotação hoje, 10,37. Variando para baixo, 6,06%. PL, excelente, 3,90. Olha o PVP, 0,60. 40% de desconto nessa empresa. Dividend Yield pagou ali, alto, 15,51% nos últimos 12 meses. A gente vê aqui o preço justo, 32,25. E a gente vê o atual, 10,37. Potencial de rentabilidade, mais de 200%, 211%. Vamos ver alguns indicadores fundamentalistas aqui. O ROE, acima de 10, 15,29%. Dívida líquida sobre EBITDA extremamente equilibrada, até 3% aceitável, está em 0,30. Tem crescimento aqui, a gente vê de receita, nos últimos 5 anos, 12,73%. E a empresa está com uma liquidez corrente excelente, 3,02. A gente quer a partir de 1, está em 3,02. Então, volta para cá. A Gerdau tem mais de 100 anos de história. Investe na parte reciclável. Então, para mim, a Metalúrgica Gerdau está descontada. Mais de 40% de desconto. Escreve o que eu estou falando. Essa é a minha opinião, não é recomendação. Para mim, logo, logo, vai acabar esse desconto. A Metalúrgica Gerdau vai subir. Eu falei isso na pandemia. Quem estava aqui, viu? Estava barato. Olha o preço justo. Está muito acima, pessoal. E vamos falar da próxima empresa, que é... Eu já tenho na carteira ali um pouquinho. Quis pôr um pouco mais. Que é a Kepler Weber, tá, turma? Ela é uma empresa ali que investe no setor de armazenagem. Presta atenção em pós-colheita. Está ali no setor agro. Boa empresa. E, na minha opinião, olha lá. Ela tem matriz em Parambi, Rio Grande do Sul. E filial em Campo Grande. Já falou que quer ir mais para o Mato Grosso. Já está investindo, vendo boas localizações. E desenvolve atividades operacionais e industriais de armazenagem. Mexe com grão. Faz conservação de grão. Instalação industrial. Terminais portuários. Para mim, é uma boa empresa. E, aliás, eu pus esse ano passado um pouquinho na minha carteira. Para mim, ainda está valendo a pena. Olhei para ela. Vamos dar uma olhada na cotação? Olha lá, no investidor 10, Renanzinho. Cotação 9,50. Abaixo de 10. Está caindo para baixo a variação. 8,44%. PL excelente. 6,46. PVP 2,50. Ah, Carol, está cara. Para mim, faz sentido ter na carteira. Dividendia de entregue, 9,16%. Aí, a gente vê aqui o preço justo do ativo. 11,20. O atual, 9,50. A gente vê aqui o potencial de rentabilidade para cima. 17,85%. Vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas. Olha lá, né? O ROE, 38,76%. Um ROE alto. Dívida líquida sobre o EBITDA. A gente vê aqui sobre EBITDA negativa. A empresa não tem dívida. Dívida líquida sobre EBITDA também menos 0,30. Não tem dívida. Está excelente. Crescimento de receita, que é importante, nos últimos cinco anos. 20,98%. E tem aqui lucro de cinco anos também. 47,71%. Vamos ver aqui a evolução do patrimônio. A gente vê aqui a empresa constante no patrimônio. Agora, 2022, nos últimos 12 meses aqui, crescente. A receita positiva. Ah, Carol, mas está um pouco nos últimos 10 anos. Normal. A receita continua positiva, o lucro positivo. Volta para cá. Para mim, a empresa é redonda. Por que que acontece? Quando a gente mexe com grãos, a gente tem que falar da safra, do clima. Então, às vezes, por isso que eu falo. Tem que estudar. Ah, uma safra veio ruim. E, às vezes, o resultado da empresa vem ruim. Ah, vou vender por causa disso. Aí, vem uma safra boa, a pessoa vendeu. Faz o giro, giro lá. Gira para cá, gira para cá. Agora, acaba se machucando. Então, turma, o que eu vou te falar? Presta isso em mim. Não é para você pegar o teu dinheiro, montar o teu dinheirinho e colocar na bolsa. Eu nunca vou falar isso aqui. Por quê? Porque você tem que ter a sua reserva de emergência. Você tem que ter outros investimentos. Se a gente está ainda fixa com alguns investimentos para balancear a carteira, está tudo certo. Agora, se você for comprar, compra na baixa. E, talvez, vende na alta, se você quiser. Ou deixa lá para o prazo. Tá bom, turma? E não é recomendação de compra. Cada um tem sua carteira. Certo, Renanzinho? Nós perguntamos o seguinte. Você investe na Sanepa? Foi essa a pergunta ou não? Foi essa a pergunta. E nós vamos deixar também, aqui na descrição do vídeo, um link para uma planilha gratuita. Gratuita essa planilha para você calcular o quanto você precisa economizar hoje para ter, sei lá, 10 mil reais, aqui 10 anos, 5 mil reais no bolso, para a sua aposentadoria. Que é muito importante e comece a economizar hoje. Que amanhã, o bolso está tranquilo. Está tudo legal. Certo, meus amores? Está aqui, gratuita, na faixa. Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe no futuro, agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 13 mil reais. Obrigado.